Se você é daqueles que se esquecem do nome das pessoas, onde estacionou o carro, saiba que isso pode ser uma boa notícia. Uma pesquisa científica concluiu que os problemas de memória são naturais. E o melhor, os esquecidos costumam ser os mais inteligentes. Você tem boa memória? Sim. Guarda tudo? Como é que... Guarda tudo. Nome, telefone, endereço, documentos, tudo. Tem os lapsos de informações que a gente esquece, dá um branco. Quem nunca passou por isso? Mas esse não é necessariamente um problema. Um estudo canadense concluiu que pessoas com pequenos lapsos de memória podem ser mais inteligentes que as outras. E por falar nisso, como está a sua, hein? Tente decorar três palavras rapidinho. Vamos lá. Repita comigo. Vaso, carro, tijolo. Antes da gente mostrar como esse exercício realmente funciona, gostaríamos de apresentar alguém com muito interesse nesse assunto. Que eu esqueço as coisas, simplesmente. Eu não lembro de fazer... Tenho que sempre anotar tudo, ter os meus caderninhos, são os meus melhores amigos, por assim dizer. Nomes e pessoas eu não lembro. Para salvar um contato no telefone, eu tenho que saber como que eu conheci a pessoa. A Thalita sempre sofreu com a memória meio curta. O Ricardo é o chefe dela. Do trabalho, todo mundo já sabe da fama da moça. Percebo algumas coisas no dia a dia. Nada dramático. Tipo alguém que veio visitar, ela esqueceu o nome, ou alguém que veio uma segunda vez, né? E ela não reparou que já tinha vindo e tal. Tá, seu nome? De acordo com o autor da pesquisa, o cérebro das pessoas mais inteligentes elimina as memórias que já utilizou para focar em coisas mais importantes. Por isso, os mais sabidos se esquecem mais dos detalhes do dia a dia. Na ficção, o detetive Sherlock Holmes é um exemplo perfeito de gênio esquecido. Ele resolve os crimes mais complicados, mas na hora de lembrar o nome do chefe de polícia. Você andou meio descuidado, Graham. Greg. Greg. No trabalho, tanto a Thalita quanto o Ricardo sempre foram considerados muito inteligentes pelos colegas. No entanto, a gente descobriu que ela não é a única esquecida da família. A mãe entrega o jogo. Eu tinha, hoje tá um pouco cansada, mas eu tenho uma boa memória. Hoje eu tô desconcentrada, falta toda a concentração. Não é verdade, Thalita? Esquecida também? É. É. Muita coisa ao mesmo tempo, pra pensar. Aí eu esqueci, eu vou lá no quarto, esqueci o que eu ia buscar. E quando a irmã Camila entra no papo, aí é que todo mundo se revela. Na verdade é um mal de família, mas ela é pior. Definir o que é memória não é algo simples. Normalmente a gente usa o conceito de memória como a capacidade de reter informações, pra que eu possa usá-la depois. Nosso cérebro funciona como um computador. Durante a vida útil da nossa maquininha aqui, memorizamos uma série de informações. Telefone, senha do banco, data de nascimento, data do casamento, ou até mesmo como andar de bicicleta. Mas com o passar do tempo, todas essas informações e dados armazenados geram uma espécie de pane mental. Por isso, os lapsos de memória funcionam como uma faxina. Facilitam o acesso àquilo que é relevante e criam um espaço pra novas informações. E tem uma outra memória de longo prazo que chama semântica, que é a minha enciclopédia. Qual é a capital do Brasil? O que é um neurônio? O que é a memória? Como você acabou de me perguntar. Essa informação eu não sei quando e onde aprendi, mas eu sei que sei. E por isso chama de semântica, nossa enciclopédia. Apesar de estarem relacionadas, Paul explica que memória e inteligência não podem ser consideradas a mesma coisa. Inteligência é a capacidade de tomarmos decisões. Aliás, você já ouviu falar de alguém que tenha memória de elefante? Esse ditado surgiu justamente por causa da capacidade desses animais em armazenar informações fundamentais para a sobrevivência. Já os lapsos de memória são indícios que você está sobrecarregando o seu cérebro. O cérebro é a máquina mais complexa que a gente conhece do universo. A memória talvez seja a função mais complexa dessa máquina mais complexa. O meu ponto fraco, acho que são nomes das pessoas. Mas isso não foi depois da velhice, não. Foi uma coisa assim que vem vindo com o correr dos anos. A boa notícia é que dá para treinar a memória. Foram os lapsos de memória que trouxeram a dona Marina até essa sala de aula para exercitar o cérebro. Isso começou a te preocupar muito. Me preocupa porque a minha vida era muito agitada, mas fisicamente. Eu sempre gostei muito de esporte. Então eu fazia, assim, tênis, ginástica. A gente sempre acha, quando esquece o nome alguma coisa, que é problema de memória. A gente chega aqui e sabe que não é bem por aí, que não é só porque esquece uma coisa ou outra, né? Mas eu acho que como exercício físico a gente tem que fazer sempre, então eu acho que chega uma certa idade. Quanto mais a gente exercita a memória, melhor, né? E a memória da senhora é boa? Eu acho que sim. É? Eu acho que sim. É daquelas que guarda tudo? Não, guarda tudo também não, né? Mas, em geral, eu acho que não é das piores. Nossa memória tem, por excelência, falha e tudo bem. Porque o critério da natureza não é perfeição. Porque a perfeição de uma função cerebral como a memória é o prejuízo de outras funções, como a própria inteligência. Ah, lembra das três palavrinhas que a gente pediu para você decorar no início da reportagem? E aí? Bom, eu confesso que eu fiquei com as três aqui na minha cabeça. E você? Lembra? Elas estão aí, ó, no meio dessas palavras todas. Lembrou? Vaso, carro, tijolo. Se você conseguiu, parabéns! E se esqueceu, não tem problema. Isso até pode ser sinal de inteligência, lembra? Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.